Meus amigos, vamos agora para Cruzeiro do Sul. Após seis meses sem mortes do trânsito, nesse final de semana o município quebrou essa estatística. Um motociclista morreu ao coletir contra um carro que estava parado na BR-364. A vítima ia para Rodrigues Alves. Repórter Luciana Teixeira tem os detalhes. Depois de 180 dias em que se comemorava acidentes sem vítimas fatais aqui em Cruzeiro do Sul, infelizmente no último final de semana foi registrado a primeira morte no trânsito aqui em Cruzeiro do Sul. O fato aconteceu no sábado, quando Francisco Jonas Souza Lima, de 49 anos, ele estava indo para o município de Rodrigues Alves, ele estava indo pela variante em uma moto que veio a colidir com um carro Fiat Palio que estava parado. Infelizmente ele teve morte instantânea. E vamos conversar nesse momento a esse respeito com Valdeci Dantas, que é o gerente local da primeira Siretran. Valdeci, então, esse acidente aconteceu ali na variante, que faz parte da BR-364, uma rodovia federal, não é verdade? Exatamente. A gente estava com um período já significativo, né, que não ocorria acidentes, principalmente com vítimas fatais. E, infelizmente, no sábado, nós registramos aí uma morte instantânea, né, depois que o cidadão bateu lá no veículo e não resistiu aos ferimentos. Agora, Valdeci, tratando-se de uma rodovia federal, a gente sabe que a fiscalização aqui em Cruzeiro do Sul ainda não existe. Exatamente. Nós aguardamos essa intervenção por parte da PRF, né, que é o órgão que tem o mando sobre a situação de fiscalização. A gente faz trabalhos, geralmente, na cabeceira da ponte, onde está dentro da nossa legislação. E na parte de BR-364, a gente costuma fazer trabalho de educação, de conscientização, para tentar minimizar aí a falta desse poder que, na realidade, tem aí a autoridade para fazer a parte efetiva de fiscalização. Agora, a análise estatística entra como a primeira morte de trânsito aqui na região. Olha, nós informamos ao nosso setor, né, nosso setor de engenharia, eles vão analisar com base nas informações dos boletins que foram feitos na hora do acidente. E eu acredito que é só depois que a gente vai ter essa conclusão. Mas o fato é que se trata de uma rodovia federal, né, mas que é bem próximo do município de Cruzeiro do Sul. Eu acredito que o setor de estatística vai tomar uma posição aí para dizer se realmente vai computar como área urbana ou como a BR-364. Nós conversamos aqui com Valdeci Dantas, que é o gerente local da primeira Siretran. Com informações de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira, para o Gazeta Lento.